Mato Grosso receberá mais de 181 mil doses das vacinas para imunização dos grupos prioritários da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. O Ministério da Saúde confirmou que irá enviar as doses em quatro remessas entre terça-feira e quarta-feira aqui no aeroporto Marechal Rondon, em Varzé Grande. A primeira remessa está prevista para chegar nesta terça-feira, às 10h20 da manhã, com 15.700 doses da AstraZeneca e 57.500 doses da Coronavac. Já a segunda e terceira remessa chegam à tarde com um total de 74.400 doses da AstraZeneca. Já a quarta remessa, com 33.000 doses aproximadamente da Pfizer, devem chegar na quarta-feira. E os públicos para os quais vão ser destinadas essas doses ainda estão sendo definidos. E é isso. Para mais informações, acesse o leiagora.com.br. Até mais! Tchau! 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 Tchau!